Música Música De longe, a estrutura imponente da nova base brasileira na Antártica chama a atenção no meio do gelo. Localizada na ilha de Rei Jorge, distante cerca de 5 mil quilômetros de Brasília, ela ocupa uma área de 4.500 metros quadrados e poderá abrigar 64 pessoas. Ao todo, foram utilizadas 700 toneladas de aço para resistir às condições adversas da Antártica. Os ventos fortes, que chegam até cerca de 200 quilômetros por hora, os abalos sísmicos também e os solos permanentemente congelados. Então, essas três condicionantes que fizeram com que a gente fesse essas fundações da forma que são. Música Em 2012, um incêndio na Casa de Máquinas destruiu a antiga base brasileira na Antártica. Dois militares, que tentaram controlar as chamas, morreram. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares na reconstrução. O projeto é todo nacional e foi executado por uma empresa chinesa. Para superar os problemas provocados pelas nevascas constantes e pelos fortes ventos do inverno, todos os módulos foram construídos na China e instalados na Antártica nos verões de 2017, 2018 e 2019. As novidades da estação começam pelo projeto arquitetônico. Para a base ficar acima da densa camada de neve, o prédio foi colocado em uma estrutura elevada. Os pilares de sustentação atingem até 26 metros de profundidade, para garantir a estabilidade da base. Música Uma das maiores preocupações é com a segurança. Por isso, entre as unidades, existem portas corta-fogo. Em toda a base, foram instalados alarmes de incêndio e sensores de fumaça. Em lugares como este aqui, onde ficam salas de máquinas e geradores, o cuidado é ainda maior. As paredes, elas são ultra-resistentes e conseguem suportar um fogo durante duas horas. No caso de um incêndio, por exemplo, se a chama começar aqui, os bombeiros terão duas horas para atuar, até que o fogo saia desse recinto. A estação também oferece conforto. Os quartos com duas camas e banheiros, que vão abrigar pesquisadores e militares, possuem estrutura de hotel. A nova base ainda tem uma academia e uma enfermaria para os casos de emergência. Pesquisadores da Feocruz e da Agência Internacional de Energia Atômica, já confirmaram que vão desenvolver projetos no local. Eles vão contar com uma estrutura mais moderna e também maior do que a anterior. A base anterior tinha cinco laboratórios, laboratórios até um pouco acanhados, e essa nós temos 17 laboratórios, tem uma capacidade de pesquisa muito grande. Os nossos pesquisadores poderão usufruir dela com uma facilidade muito grande. A nova base Comandante Ferraz foi construída com o objetivo de reduzir a agressão ao meio ambiente. 30% da energia consumida no centro de pesquisa vem de fontes renováveis, produzidas por placas solares e por uma mini usina eólica instalada no local. Outro detalhe que chama a atenção. O calor que os geradores de energia emitem, ao invés de ser lançado para o ar, é canalizado para aquecer a usina. E todo o lixo produzido na estação é enviado para o Brasil para ser reciclado. 16 militares brasileiros cuidam da manutenção da base. Cada grupo fica 13 meses na estação e acaba se transformando em uma família. A palavra de ordem seria o respeito mútuo, que nós cultivamos e que nós tentamos replicar de todas as pessoas que aqui nos visitam. Porque através do respeito mútuo, a gente sabe quais são os limites, a gente sabe como alguém está triste, como alguém está feliz. e nós podermos desenvolver atividades sem maiores percalços.